Bom galera, pra finalizar esse assunto, vamos passar o que eu fiz no som da batera depois de gravado. Comentei no vídeo que depois a gente vai continuar gravando tudo, mas os caras vão ouvir só semana que vem. Dá pra gente dar uma pinceladinha na batera. Como eu falei no vídeo, eu tenho um LR, tela... O surdo, eu acho que eu exagerei um pouco na válvula ali, ó. Todos os canais estão passando pelo OZOMI, então eu gravo o LR, que foi a mix da mesa feita na hora. Os Overs, são três microfones em cima da batera, e o RUM, aquele microfone que estava dentro do BUMBO. Ele teve uma ressonância... Parecendo um macaquinho, né? Então a gente vem catando essa ressonância e mata ela. Tá aí, ó. Tá à toa. Esse 11.7.5. Tava carando o negócio, né? Então inicialmente a gente tem os mix. Isso. E depois, os canais independentes. O BUMBO. O SUB. E vai, caixa, tom 1, tom 2, tom 3. Você tava falando que eu exagerei no OZOMI, do surdo. Vamos ouvir o surdo, ó lá. Ele tá até virado muito pra baixo. Ih, exagerei um pouquinho. E agora? E agora fudeu. Vai ficar bom na música. Não se preocupe, não. Quer dizer, tomara, né? Então eu mixei essas peças separadas, comprimidas, equalizadas. Nem usei esse PUTEC aqui. Eles estão aqui pra bater o cartão. Esse 11.7.5, eu só deixei o ataque lento. E somei essas peças. Olha o caldo que dá. Ah, eu achei muito kick, eu achei muito isso. Você tá aqui do meu lado? Não, não, né? Você tá aí, né? Então você não achou nada. Fica quieto aí. Depois de eu pegar essa mix inteira, eu mando pra dois auxiliares. Botei esse AMT aqui, 140. Quer escutar só o som dele? Seguido de um 1.7.6 em modo smooth, ou seja, ataque rápido, release rápido. Esse modo smooth foi o que inventei. Depois um limiter, simplesmente pra segurar ali todo mundo. Limitar todo mundo aí. Em paralelo. O limiter também, segurando os picos. E o compressor com ataque lento. E o compressor com ataque. Por que a gente usa o sub da falante da Yamaha? Para ele te dar esse som aí. O som puro dele seria assim. Então, cara, você tem um som desse jeito aí, usando o sub da Yamaha, ligando direto, não tem atenuador, não tem nada, não usei o equalizador da mesa. É para isso que a gente usa exatamente o sub da NS10, o falante da NS10. Agora você tem uma base aí para você poder pegar um falante e usar. Ah, eu uso um de 15, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu ponho o gate, depois eu ponho isso, aquilo, aquilo, tiro um pouquinho de não sei o que. Ah, é? Contra eu, contra mim, né? Que não fiz porra nenhuma. Só botei o sub aqui, ó. Com o pressãozinho ali. O som está pronto, e o som está pronto. E agora? É para isso que a gente usa. As coisas são recomendadas. Entendeu? Então até aqui agora, a bateria está com esse timbre. Eu posso mudar, posso não mudar. Mas entenda aonde eu estou. Eu gravei com tudo isso aqui passando o válvula, exceto os overs e o rum. Tudo passando pelo ozome lá na mesa. Passando pelo equalizador da mesa. Passando pelos microfones que a gente escolheu aqui, que melhor dá o timbre. A pele nova da bateria. O bateria toca muito porrada, muito limpo. Então, ó. Os pratos são excelentes. Então você tem aqui um conjunto de processamento, de pele nova com equipamento razoável, com um batera tocando bem e alguém com uma certa experiência gravando. Então você tem isso tudo junto, que faz o som de bateria ficar do jeito que ficou. Ah, é a marca da bateria? Está longe de ser a marca da bateria que vai te dar isso aqui. Está longe. Bom, a caixa sim. A caixa é o que mais faz o peso no som. Tem que ser uma signature, signature, sei lá. Sempre tem uma caixa signature e ela faz a diferença no som, cara. É muito bonito o som dela. Tem só um Churis 57 aqui e o som é lindo, cara. Ah, aquele detalhe, né? Ah, correu. 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 Ah, correu.